Música Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado Uma alegria estarmos juntos com o programa Com a Palavra aqui pela TV Evangelizar Que possamos colocar no coração de Deus hoje todas as nossas intenções, nossos pedidos Nesse dia em que celebramos São Tiago, São Felipe Esses apóstolos que deram a vida por amor a nosso Senhor Jesus Cristo Queremos colocar hoje, queremos meditar a Palavra de Deus Queremos rezar, pedir a intercessão da Virgem Maria Hoje aqui diante da imagem de Nossa Senhora do Carmo, que está aqui já Logo mais estaremos rezando, pedindo a intercessão da Virgem Maria A Virgem do Carmo, porque hoje é quarta-feira Mariana Aqui na TV Evangelizar, e nós queremos contar com a intercessão da Mãe de Deus Da Virgem Maria, ela que sempre vem em socorro das nossas necessidades Nós vamos meditar a Palavra logo mais, vamos pedir a sabedoria de Deus A sabedoria que vem do alto, vamos meditar Tiago 3, a partir do versículo 13 Mas antes de nós pegarmos a Palavra, antes de nós meditarmos a Palavra Antes de rezarmos, a Peregrina Brasil quer fazer um convite especial a você Gostaria que você acompanhasse conosco neste momento Planos para sua próxima viagem? Em agosto, conheça a cultura e a história de dois países ricos em beleza e tradições Grécia e Turquia Venha junto com o Padre Francisco Em parceria com a TV Evangelizar e a Peregrina Brasil Em uma incrível peregrinação Serão 15 dias de espiritualidade e imersão na Bíblia Repletos de passeios, visitas a monumentos históricos e belas paisagens Caminhos de São Paulo, Grécia e Turquia Saída 31 de agosto de 2023 Saiba mais pelo WhatsApp 11 2942 8332 Ou pelo site www.peregrinabrasil.com.br Realize seu sonho, peregrine com a gente Saída dia 31 de agosto Nesta peregrinação, outras peregrinações também Nessa parceria da Peregrina Brasil aqui Com a TV Evangelizar Não deixe de entrar em contato Falar com o Rogério e toda a sua equipe E saber aí as formas de pagamento Tanto para essa peregrinação, como eu disse Outras também Estarei indo em uma peregrinação também no meio de julho Terra Santa, Turquia e Egito Fica aí o convite para você Como eu disse, hoje é quarta-feira Mariana, aqui na TV Evangelizar Nós estamos aqui do lado de Nossa Senhora do Carmo A imagem de Nossa Senhora do Carmo E eu gostaria que você, olhando aí a imagem de Nossa Senhora do Carmo Colocasse as suas intenções Seus pedidos Temos o santuário aqui em Curitiba Dedicado a Nossa Senhora do Carmo O santuário onde eu estive no ano passado Ajudando lá os padres Padre Marcondes que é o reitor do santuário E a obra Evangelizar Também Nossa Senhora do Carmo Madrinha desta obra Também do sacerdócio Do padre Reginaldo Manzotti Nós queremos pedir que a Mãe de Deus Interceda por nós Interceda por você associado Você pode ligar para nós também 4132216060 Não deixe de ligar Deixar a sua intenção Seu pedido de oração 4132216060 Ligue Deixe a sua intenção Seu pedido Mas também se você não ainda faz parte Desta obra de Deus Esta obra de evangelização Que você possa se tornar um associado No dia de hoje Porque se tornando um associado Você está evangelizando Salvando vidas Vamos pedir a intercessão Da Mãe de Deus De Nossa Senhora do Carmo Hoje por você Por suas intenções Se você puder fechar os olhos Por um instante Colocar a mão no seu coração Virgem Mãe de Deus Virgem Maria Interceda por nós Nossa Senhora do Carmo Venha em socorro Das nossas lutas Venha em socorro Das nossas famílias Venha em socorro Das nossas crianças Nossa juventude Venha em socorro Dos doentes Virgem Mãe de Deus Venha em socorro Daqueles que mais precisam No dia de hoje Virgem Maria Cuida dos seus filhos Visita agora Aqueles lugares Aquelas casas Apartamentos Aquelas pessoas Que estão só Se sentem sozinhas Talvez tristes Abandonadas Virgem Mãe de Deus Seja sua presença De mãe Neste lugar Acalentando os corações Curando as feridas Intercedendo Para que O vinho A água Possa transformar-se Em vinho O vinho da alegria Do amor Da paz Virgem Mãe de Deus Interceda por nós Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém Rogai por nós Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos Das promessas De Cristo Amém Já estou aqui Com a palavra de Deus Em mãos Você pode pegar também A sua Bíblia Sagrada Vamos abrir Em Tiago O padre já deixou aqui Reservado Vamos abrir aqui Em Tiago Capítulo 3 A partir do versículo 13 Pega a sua palavra Em mãos E deixe com que esta palavra Toque o seu coração Nesta manhã É o programa com a palavra E nós queremos meditar A palavra de Deus A palavra de Deus Que tem poder Para nos transformar Vamos pedir a sabedoria Que vem dos céus É o tema de hoje A sabedoria Que vem do céu Vamos pedir a sabedoria De Deus O dom da sabedoria Para que a partir Da experiência com Deus A exemplo de São Felipe São Tiago Homens tocados Pelo Espírito Santo De Deus Tocados pelo dom Da sabedoria Souberam fazer Escolhas acertadas Temos muitas escolhas A fazer Mas será que temos Feito escolhas certas Temos optado Pelo bem Por Deus Por ajudar o próximo Por sermos Construtores De um mundo melhor Construtores da paz Não da discórdia Do ódio Da raiva Tantas coisas Tiago Capítulo 3 A partir do versículo 13 O título é A verdadeira sabedoria Quem dentre vós É sábio e inteligente Mostre Por seu bom procedimento Que ele age Com a mansidão Que vem da sabedoria Mas se fomentais No coração Amargo Ciúme Irrevalidade Não vos ufaneis Disso Mas deixai De mentir Contra a verdade Essa não é Sabedoria Que vem do alto Ao contrário É terrena Egoísta Demonica Onde há inveja Irrevalidade Aí estão as desordens E toda espécie De obras más A sabedoria Porém Que vem do alto É antes de tudo Pura Depois pacífica Modesta Conciliadora Cheia de misericórdia E de bons frutos Sem parcialidade Sem imparcialidade E sem fingimento O fruto da justiça É semeado na paz Para aqueles que promovem A paz Palavra do Senhor Graças a Deus Estamos trabalhando Nesse dia O tema A sabedoria Que vem do céu Nós sabemos Que a sabedoria É um dom de Deus Dos dons Que nós recebemos No dia Do nosso batismo Nós recebemos O dom Da sabedoria Sabedoria É um dom Dado por Deus Para que busquemos As coisas Do alto O catecismo Da igreja católica Nos fala então Dos sete dons Do Espírito Santo Sabedoria Inteligência Conselho Fortaleza Ciência Piedade E temor De Deus Dentre esses Dons Que nós recebemos No dia Do nosso batismo Nós recebemos O dom Da sabedoria Que diz assim O Espírito Santo Nos concede Este dom Para que possamos Entender E selecionar Aquilo que é Mais importante Na nossa vida Então nós recebemos Este dom No dia Do nosso batismo Depois nós Poderíamos também Falar dos frutos Do Espírito Nós estamos Em preparação Para Pentecostes Estarei lá No colégio Sagrada Família Em Campo Largo No dia de Pentecostes Junto com Diácono Lázaro Junto com Toda a coordenação Da renovação Carismática Católica E nesse dia Nós estaremos lá Pedindo também O dom Da sabedoria Estamos pedindo lá Os outros Dons do Espírito Santo Como conselho Piedade Temor de Deus Ciência Inteligência Mas também Os frutos Do Espírito Santo Quais são os frutos Do Espírito A caridade A paz Paciência Benignidade Bondade Longa animidade Mansidão Fé Modéstia Continência Castidade E alegria Alegria também É um fruto Do Espírito Então se você Talvez está Meio apático No dia de hoje Peça esta graça De Deus Presta esse fruto Do Espírito De dons do Espírito O dom da alegria Do sentido Da vida Mas irmãos Do dia de hoje De maneira muito especial Nós queremos pedir A sabedoria Que é um dom Dado por Deus Para que busquemos As coisas do alto Dom de entender E selecionarmos Aquilo que é mais Importante Na nossa vida Por isso que eu disse Sobre a questão Das escolhas Que estamos fazendo Quais tem sido As suas escolhas Diante das opções Que temos No dia a dia O que você tem escolhido A sabedoria É a arte De viver na vida É a arte De viver a vida Na perspectiva Da palavra De Deus Nós precisamos Pedir este dom Da sabedoria Você que é pai E hoje encontra Tantas dificuldades Pai e mãe Para educar Os seus filhos Peça este dom Da sabedoria Dai-me Senhor O dom Do céu O dom que vem Do céu O dom da sabedoria Para que eu possa Instruir melhor Os meus filhos Dai-me Senhor O dom da sabedoria Para que eu possa Saber escolher Essa profissão Por exemplo Esta vocação Mas também Sobre as coisas Certas e erradas É o Senhor Que vai colocando No nosso coração Este desejo E também A questão Da consciência É a arte De viver a vida Na perspectiva Da palavra De Deus A sabedoria É encarnar Cristo Em nosso viver Diário Cristo É a nossa Sabedoria A sabedoria É deixar-se Tocar Pela graça De Deus É deixar-se Tocar Pelo Espírito Santo De Deus É deixar-se Tocar Pela experiência Transformadora De nosso Senhor Jesus Cristo São Felipe E São Tiago Foram tocados Por Deus Foram chamados Por Deus E a partir Da vinda Do Espírito Santo A partir Da vinda Dos dons Do Espírito Santo Eles Começaram A evangelizar Deram a vida Por amor A Deus A sabedoria Que vem do alto Ao contrário A sabedoria Que é terrena É a sabedoria Egoísta De Monique Como diz aqui A palavra de hoje Onde há inveja E rivalidade Aí estão as desordens E toda espécie De obras más Onde há inveja Rivalidade Disputa Onde há egoísmo Como diz a palavra De Deus Aqui hoje De Tiago 3 A partir do versículo 13 Ao 18 Onde há rivalidade Todas essas coisas Aí não está A ação de Deus Isso serve Para todos nós Porque a sabedoria Que vem do céu A sabedoria Que vem do alto Ela é pura Ela é pacífica Modesta Conciliadora Cheia de misericórdia E de bons frutos Não tem fingimento É aquela pessoa Que fez a experiência Com Deus E ela se coloca Agora ao serviço Ela se coloca Agora A disposição Sem buscar Outras coisas Em troca É por amor A Deus Você tem feito A sua A sua missão Ou tem realizado A sua missão Por amor A Deus Ou tem se preocupado Mais com Até mesmo Os agrados Tem se preocupado Mais com Os incentivos Temos feito Tudo por amor A Deus A sabedoria Que vem do alto É aquela enviada Pelo Espírito Santo De Deus E aí Se nós pegarmos O catecismo Da igreja católica Ele diz assim Que Deus nos criou Por sua sabedoria Cremos que Deus Criou o mundo Segundo sua sabedoria O mundo não é produto De uma necessidade Qualquer De um destino cego Ou do acaso Cremos que o mundo Procede da vontade Livre de Deus Que quis fazer Todas as coisas Por sua grande vontade Por tua vontade Que elas existiam E foram criadas Elas existem E foram criadas Quão numerosas São tuas obras Senhor Conforme o Salmo 104 O Senhor é bom Para com todos Compassivo Com todas as suas obras Salmo 145 O homem participa Da sabedoria De Deus Número 1954 A lei moral Natural O homem participa Da sabedoria Da bondade Do Criador Que lhe confere O domínio De seus atos E a capacidade De se governar Em vista Da verdade E do bem A lei natural Exprime o sentido Moral original Que permite Ao homem discernir Pela razão O que é bem O que é o bem E o mal A verdade E a mentira A lei natural Se acha escrita E gravada Na alma De todos E de cada um Dos homens Fazer o bem E proibindo O pecar Mas esta prescrição Da razão Não poderia ter Força de lei Se não fosse A voz E o intérprete De uma razão Mais alta A qual Nosso espírito E nossa liberdade Deve submeter-se O que que isso Quer dizer Existe O irmão O irmã Uma lei Gravada Em nossos corações A lei Pela verdade A lei Pelas coisas Certas A lei Por buscar As coisas Do alto Esta lei Que foi Dada Por nós Para nós Vem de Deus Vem do céu Vem do alto Por isso Que nós Precisamos Estar Estar em Deus Para fazer Escolhas Acertadas Quando a pessoa Não está Na oração Quando a pessoa Não reza Não busca A Deus Ela começa A agir Somente Por impulsos Humanos Diante Da nossa razão Porque nós Escolhemos Também Com nossa Liberdade Escolhemos Com nossa Razão Mas Movidos Pelo Espírito Santo De Deus Movidos Pela graça De Deus A sabedoria É o poder De Deus Agindo em nós Por isso Nada de impuro Pode nela Insinuar-se É o reflexo Da luz Eterna Espelho Nítido Atividade De Deus Imagem De sua Bondade A sabedoria É mais Bela Que o sol Supera Todas as Constelações Comparada A luz Do dia Sai ganhando Pois a luz Cede lugar A noite Ao passo Que sobre a sabedoria O mal Não prevalece Sobre a sabedoria O mal Não prevalece E namorei-me De sua Formosura Conforme sabedoria Oito Dois Sobre a sabedoria Que vem do céu O mal Não prevalece Nós vamos Continuar meditando Sobre a sabedoria Pedindo esta graça De Deus Pedindo Este dom De Deus Porque nós Precisamos Irmãos Temos Temos vivido Tempos Difíceis Na questão da fé De falar sobre Deus Falar sobre a palavra Nem sempre as pessoas Querem ouvir a verdade E nem sempre também As pessoas querem ouvir Aquilo que está na palavra Hoje cada um quer ouvir O que acha que é certo Mas nós também devemos pedir A sabedoria de Deus Para saber colocar as coisas De forma acertada Para que caia no coração Da nossa juventude Para que caia no coração Dos nossos adolescentes Para que caia no coração De todo o povo de Deus Que muitas vezes se vê perdido Com tantas coisas Com tantas ofertas Vamos pedir essa graça De Deus A graça de tocar os corações Irmão Irmã Saiba de uma coisa Somente em Deus A sua vida Tem sentido Somente no Senhor A sua vida Encontra sentido Para que possamos viver bem A nossa caminhada de fé Nós Vamos Antes de nós irmos Para o nosso intervalo Eu quero fazer um convite Muito especial Convite para a próxima segunda-feira Noite de louvor Aqui na TV Evangelizar Esse grupo de oração O maior grupo de oração Transmitido pela TV Acontece aqui Todas as noites De segunda-feira Aqui na TV Evangelizar E nesta noite Próxima segunda-feira Nós estaremos Teremos a presença Aqui do Padre Mário Sartori Da Diocese de Humarama No Paraná Parimaro E faz um trabalho belíssimo Também pelas mídias sociais Canal do Youtube E ele ministra Então Vai ministrar aí A pregação Também o louvor A adoração Santíssimo Junto com Sueli Façanha Será uma noite Muito abençoada Não deixe de vir participar Você que é de Curitiba Região Aqui No auditório Jesus Santa Xácara Na TV Evangelizar Mas também pela TV Pelo canal no Youtube E Facebook É a partir das 19 horas Pela TV E também no auditório Aqui da TV Evangelizar Aberto ao público 17h30 Inicia o momento De preparação Para a noite de louvor Então Às 17h30 Já teremos uma equipe Aqui De preparação Para a noite de louvor E às 19 horas Junto com o Padre Mário Sueli Façanha Não deixe de vir participar Com certeza Será uma noite Muito abençoada Nós vamos para o nosso Intervalo E logo mais Nós retornaremos Com a meditação Da palavra de Deus Hoje Tiagos 3 A partir do versículo 13 A sabedoria Que vem do alto Igreja em saída É a manifestação Desse envio de Jesus Igreja que se coloca Em movimento Tão distante de casa E vai aonde for preciso Ouvir o outro Longe dos grandes centros Levar o Evangelho Evangelizar A TV Evangelizar Te convida Para colocar os Pés a caminho Vamos viajar Para a Amazônia Com bispos Padres Seminaristas E a juventude Missionária Sou missionário Sou povo de Deus Pés a caminho Uma produção original Da TV Evangelizar Todo batizado É missionário Próxima sexta Oito da noite Já ouviu falar da Rocking Grill? Provavelmente já se deliciou Com algo no cardápio A Rocking Grill Tem 14 anos de mercado E possui oito unidades Nos principais shoppings Da cidade O diferencial da Rocking Grill É agilidade no atendimento E preço justo Possui um cardápio extenso Com pratos Sanduíches e porções Comida sempre fresca Com tempero caseiro Já sabe né? É na Rocking Grill Procure a Rocking Grill Mais próxima de você Acesse Rocking Grill Underline BR No Instagram E confira nosso cardápio Você mãe Esposa Ou você mesmo Que está aí agora Sofre com alcoolismo? Você com certeza Já ouviu falar No TED Control O antiálcool Mais famoso E comentado Em clínicas de recuperação Em todo o Brasil E países da Europa É um sucesso de vendas Quer saber como ele funciona? Como ele age direto No seu cérebro? TED Control É o único suplemento Que atua no sistema nervoso central Criando aversão ao álcool Diminuindo aquela compulsão E o desejo de beber Ao longo do tratamento Ligue de qualquer lugar do Brasil Para 0800 580 2760 E peça o seu TED Control A ligação é grátis Você paga no cartão de crédito Em até 10 vezes Ou no boleto bancário Com a primeira parcela Só para daqui a 45 dias E ainda ganha um presente especial Ligue agora mesmo para 0800 580 2760 E peça já TED Control Estamos de volta O programa com a palavra Aqui pela TV Evangelizar Hoje pedindo a sabedoria Que vem do céu A sabedoria que vem do alto Você que está participando conosco Obrigado pela sua presença Obrigado também pela sua oração Você que reza por nós Nós rezamos por você E você reza por nós Reza pela obra Evangelizar Reza por todo o trabalho Da obra Evangelizar Aqui da TV Evangelizar Tanto a questão da evangelização Como também a questão social A obra Evangelizar Faz muita caridade Distribui muitas cestas básicas Para o povo mais necessitado Então você que participa conosco Você que já ligou 4132216060 Não deixe de participar Deixar o seu testemunho também Muito importante ouvir o seu testemunho Deixar o seu pedido de oração Deus sabe Quando você está digitando Aí mandando uma mensagem Ligando O Senhor conhece o seu coração E Ele está ouvindo o seu clamor Ele está ouvindo os seus pedidos Sua intenção Você que ainda não é associado Faça parte desta obra de Deus De evangelização Tornando-se um associado Porque você estará contribuindo Com a evangelização Nós já chegamos em muitos lugares Mas queremos chegar ainda Em outros lugares Queremos chegar em mais cidades Tanto pela TV Pelas mídias sociais Para que as pessoas Tenham um encontro com Cristo Sejam renovadas e batizadas No Espírito Santo Conheçam da nossa doutrina Conheçam da beleza Da nossa doutrina Veja você Que acompanha aqui A TV Evangelizar Nós temos a oportunidade Em cada programação A oportunidade De conhecer mais a Deus De ouvir uma música católica Uma música cristã boa De também conhecer Sobre os sacramentos Participar da Santa Missa As pregações Que vão nos ajudando Vão nos levantando Vão renovando a nossa fé O nosso compromisso com Deus E é isso que nós estamos pedindo hoje Pedindo o dom da sabedoria Peça esse dom da sabedoria Irmão e irmã Peça a você Peça você que Talvez está meio perdido Está talvez meio desanimado Assim como Salomão Que pediu o dom da sabedoria Senhor Dai-nos desse dom Dai-nos o dom da sabedoria Porque nós precisamos de Ti Nós precisamos da Tua graça Nós precisamos da Tua misericórdia Não sei Senhor Estou Você que é jovem Talvez está meio perdido Sobre a questão Qual profissão escolher Ou qual vocação escolher Não é verdade? Eu estou agora na pastoral vocacional Aqui da nossa arquidiocese de Curitiba Promotor vocacional Junto com os seminaristas Também da teologia O João Paulo Também o Jefferson O Lucas E nós queremos Também convidar você Se você tem o desejo De ser padre Aqui na nossa arquidiocese Eu sei que aqui de Curitiba Região Faz parte da arquidiocese Entre em contato conosco Entre em contato com o Padre João Marcos Tenho lá meu Instagram Padre João Marcos Oficial Para que você possa também Discernir a sua vocação Você que tem um chamado Para trabalhar aí na sua paróquia Aí na sua capela E talvez está procrastinando Está dando desculpas O Senhor está te chamando hoje A sabedoria Irmão ou irmã É fazer escolhas certas O Senhor está te chamando Talvez no dia de hoje Para ser um catequista Ministro da Eucaristia Por que não um diácono também Um diácono permanente? Por que não no dia de hoje Você dar uma resposta a Deus Aí no seu grupo de jovens? Por que não no dia de hoje? Então eu quero colocar aqui Todas as pessoas que estão Participando conosco Quero colocar os pedidos de oração Aqui na nossa caixinha de intenção A Zuleide diz Senhor Dá sabedoria e discernimento Nas decisões da Janaína Queremos colocar aqui Também a Maria Alves Eu peço a tua benção Que Nossa Senhora Me proteja E me cure da minha Da minha Depressão Está a pressão aqui Pode ser a pressão Talvez pressão alta Nós queremos colocar a intenção Aqui então Da Maria Alves E todas as intenções Pai querido Pai amado Pai santo Por intercessão da Virgem Maria Por intercessão da Virgem do Carmo Acolhe as nossas intenções A Virgem Maria A mulher cheia de Deus Cheia do Espírito Dos dons de Deus Que ela interceda por nós Para que sejamos cheios Dos dons do Espírito Santo Para que sejamos cheios Da graça de Deus Cheios dos dons Principalmente no dia de hoje O dom da sabedoria Dai no Senhor O dom da sabedoria Virgem Mãe de Deus Intercede por nós Intercede pelo teu povo Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Sobre a sua vida Sobre a sua caminhada Sobre os seus pedidos De oração Sobre os seus impossíveis Sobre as suas decisões Pedimos a benção de Deus Por interção da Virgem do Carmo A benção do Deus Que é todo poderoso Todo misericordioso O Pai O Filho E o Espírito Santo Amém Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Logo em seguida Tenho a experiência de Deus Com o Padre Ginaldo Manzotti Não deixe de participar Continue na programação Da TV Evangelizar Que esse programa E esse programa aqui Com a palavra Ele acontece de segunda À sexta Às nove e meia da manhã A experiência Com a palavra de Deus Eu estarei Todas as quartas-feiras Aqui Com a graça de Deus Para que possamos meditar A palavra do Senhor Deus abençoe Um abençoado dia A todos nós Amém